Harkiv continua a resistir aos ataques russos, que se intensificaram nos últimos dias. Foi mais uma noite de explosões que causaram danos generalizados e vários incêndios. Também na capital ucraniana se ouviram várias detonações. Desde o início de junho, que a artilharia russa se mantinha silenciosa em Kiev, o alvo seria uma fábrica de armas que existe numa área que é sobretudo residencial. Há uma vítima mortal e vários feridos. Resultado da ofensiva de Moscovo, dizem as autoridades locais. Informação desmentida pela Rússia. No domingo, o presidente ucraniano insistia num apelo ao fornecimento de armas de defesa mais eficazes. Parte dos mísseis foram abatidos, mas apenas uma parte. Precisamos de uma defesa aérea poderosa, moderna, totalmente eficaz e que possa assegurar uma proteção total contra estes mísseis. Falamos sobre isto todos os dias com os nossos parceiros. Um pedido ao qual os Estados Unidos estarão prontos para responder. Fonte anónima próxima deste dossiê dizia à Associated Press que o país irá fornecer um sistema avançado de mísseis terra-ar para permitir uma defesa de médio e longo alcance e mísseis artilleria.